Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, nesse momento, acredito que a maioria vai estar acompanhando o Brasil e os Estados Unidos, né? Um dos amistosos que antecedem a Copa América. Existe alguma chance do Bento atuar na partida? Enfim, é natural que atraia o interesse do torcedor do Atlético. E assim, a gente vai ter uma Copa América paralela ao Campeonato Brasileiro. O que significa? Que a gente não vai ter uma pausa do Campeonato Brasileiro para a Copa América acontecer. Ou seja, em algum momento, o Atlético pode estar jogando e o Brasil do Bento pode estar jogando, ou o Uruguai do Canóbio pode estar jogando e o Atlético vai ter que saber lidar com esses desfalques para a sequência da temporada. Lembrando que outros clubes também vão ser desfalcados. Flamengo tem um monte de jogada da seleção uruguaia. Aí tem que ver individualmente ali quais jogadores foram convocados, mas obviamente não é só o Atlético que vai acabar sendo desfalcado. E nesse momento, acho que nenhum desfalque é de bom grado, né? Porque a gente está num momento ainda muito difícil, a gente está num momento de tentativa de recuperação. E falar da perda do Canóbio e falar da perda do Bento juntos é falar de um dos melhores goleiros das Américas, o melhor goleiro do futebol brasileiro, um goleiro que influencia diretamente na construção de resultados e ninguém tem dúvida disso. E também falar de um dos principais pontas do futebol brasileiro na temporada, um jogador que vem conseguindo ser mais efetivo, que era a cobrança, em cima do Agustin Canóbio e vem nos ajudando muito nas construções de resultados, né? Fez o gol decisivo contra a equipe do Inter, participou de outros cenários ali, tanto em Sul-Americana até mesmo em Copa do Brasil, que o Canóbio nos ajudou muito com gols e assistências. Então, também vai fazer uma falta danada. E esse vídeo é exatamente aqui para debater qual é o tamanho da falta desses jogadores e substitutos e como o Atlético vai conseguir lidar com a ausência deles, isso se o Atlético conseguir lidar com a ausência deles. Então, peço like, peço para que se inscrevam no canal, vão lá na KTO e apostem no nosso Brasilzaço, ainda deve estar valendo a pena. Lembrando que hoje também tem jogo 3 de final de NBA, então sempre uma boa apostar em uma quantidade de pontos relevantes de Luka Dontic. E vamos para cima, vamos para cima, deixa o like. E vamos começar falando sobre 0 a 10. Qual você acha que é o tamanho da ausência do Bento e a ausência do Canóbio? Se a gente for fazer uma média, eu acho que a ausência do Bento é uma nota 5, porque é óbvio que o Bento faz falta. É óbvio que o Bento é um goleiro que deixa uma brecha ali. É óbvio que o Bento é um goleiro que cria um cenário de temos um dos melhores do Brasil, agora não temos mais. Só que se você pegar os últimos cenários que o Bento não esteve à disposição, tanto por convocação quanto por lesão, o Léo Link deu super conta do recado. Eu falei que a gente ia debater esse substituto, eu acho que nessa questão não tem nem debate. O Léo vai assumir o gol do Atlético, porque a tendência é que continue entregando o tanto quanto já entregou. Continue entregando, cara, atuações consistentes, defesas impressionantes. Existe até o debate, né? Quem é mais impressionante nesses primeiros momentos da carreira? O Léo Link é mais impressionante ou o Bento é mais impressionante? Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu me impressiono mais com o desempenho do Léo, apesar do início do Bento ter sido muito incrível também. Então, acho que, beleza, vai fazer falta, mas a gente tem um substituto muito bom. Eu considero o melhor goleiro reserva do futebol brasileiro, tá? Eu acho que o Léo tem tudo que um grande goleiro precisa. É bom num contra um, tem uma explosão muito grande, boa envergadura, maturidade para estar assumindo o gol de um time tão grande quanto o Atlético tão novo. Então, a situação do Léo é bem tranquila. Acho que a gente vai sentir pouco. Isso, óbvio, se o Léo machucar, aí a gente precisar botar o Mikael. Aí, beleza, vai fazer uma falta. Mas se você for parar para pensar na saída do Bento e na presença do Léo Link, acho que é de boa, acho que é tranquilo. E é um processo que a gente vai ter que passar mais dia menos dia, né? A gente sabe que o Bento está com malas prontas para ir para o futebol europeu. A gente sabe que o Bento está, assim, há detalhes de acertar com os gigantes do futebol europeu. Não sei se vai ser Inter, não sei se vai ser Liverpool, não sei se vai ser Milan, mas existe essa negociação próxima do fim, nessa janela, por tudo que cerca, a negociação deve ser concretizada, sacramentada à saída do Bento. Então, a gente só está vendo uma pequena prévia de tudo que vai acontecer daqui pela frente. E agora, falando um pouquinho sobre a ausência do Canobi, aí eu já acho que é um jogador que faz mais falta. E não que o Bento seja pior goleiro do que o Canobi atacante, mas eu acho que você já tem um substituto muito pronto para o Bento que o Canobi não tem. Você vai ter uma disputa ali de Coelho, de Julimar, de Nicão, de outros jogadores que podem atuar dependendo da formação tática, mas aquele substituto óbvio não tem, levando em consideração que o Canobi hoje é titular absoluto do Atlético, que é até difícil você bater esse martelo, né? É um Canobi que eu acho que faz uma temporada muito boa, mas o torcedor do Atlético sempre tem uma pulga atrás da orelha, sempre tem uma interrogação ali junto ao Agostinho Canobi. Então, acaba sendo um cenário que é um sentimento que não tem esse cara, não tem esse substituto. Eu acho que, tecnicamente, não é nem o que vai fazer mais falta ao Canobi. Eu acho que o Canobi vai fazer muito mais falta na questão de energia, tá? Eu acho que o Canobi vai fazer muito mais falta nessa questão de ser um jogador vibrante, ser um jogador que transforma o setor ofensivo do Atlético num setor mais vivo. Óbvio que é um jogador com boa dinâmica, óbvio que é um jogador com bom ataque ao espaço, óbvio que é um jogador que movimenta bem, seja por dentro, seja por fora. Acho que o Canobi hoje tem muitos atributos técnicos, mas acho que a grande falta vai ser realmente dessa questão de energia, de criar um cenário ali de contagiar os companheiros, de pressionar bem. Então, acaba sendo o cenário que eu acho que o Canobi vai fazer mais falta. Acho que num primeiro momento, não se tem muita dúvida que a tendência é o Nicão assumir a vaga ali, né? Um jogador completamente diferente, menos vibrante, menos competitivo, mais técnico e, podemos dizer, até mais decisivo por tudo que o Nicão já fez com a camisa do Atlético. O Canobi, ele vai pra seleção uruguaia, mas se o Bento tá numa iminente saída, eu não sinto o Canobi tão perto de sair como muita gente fala. Acho que o Canobi, ele vai tá numa posição ali que é... de jogador que vai compor mais o elenco da seleção uruguaia do que qualquer coisa. Dá até uma certa pena, né? Um jogador que só vai compor o... a escalação ali, o elenco do Marcelo Bielson, um jogador que faz tanta falta aqui. Se eu pudesse, só um pra ser convocado, escolher só um pra ser convocado, eu escolheria o... eu escolheria o Bento, deixaria o Canobi aí. Mas vamos ver, vamos ver. Dependendo, uma das seleções eliminada mais cedo, o jogador volta antes. A gente tem que levar em consideração também que outras seleções perdem jogadores e outros times perdem jogadores pra suas seleções e isso acaba beneficiando o Atlético como um todo também. Então é um sentimento que vão fazer falta, isso não tem dúvida. Acho que o Canobi, mais que o Bento, até porque acho que o sistema ofensivo do Atlético é um sistema que ainda não tem uma cara tão definida, tanto da maneira como jogar como dos titulares absolutos e achava que o Canobi era um dos poucos titulares absolutos desse elenco do Atlético nesse último terço, né? Desse time titular do Atlético. Enfim, vai começar a Copa América, obviamente a gente vai torcer bastante pra Canobi, obviamente a gente vai torcer um bastante pra Bento e vai sentir falta. Isso aí, na minha visão, é inegável. Não tenho o que falar. Valeu, pessoal. Tchau, beijo, Taranjo.